Salve pessoal, tudo bem? Vamos aprender a curar de resto druid aqui em World of Warcraft The War Within. O druid restauração é uma classe muito focada em HOTs. Sempre que eu falar HOT, entenda cura ao longo do tempo. HOT é uma sigla para Healing Overtime. Uma skill bem simples que demonstra isso é o rejuvenescer. Você vai pingar o rejuvenescer e ele vai ficar aqui curando o seu aliado. Então, você pode sair pingando o rejuvenescer em todas as pessoas que você quiser curar. Mas o rejuvenescer, ele não vai necessariamente topar a vida de alguém. O que é topar? Você fazer a vida da pessoa voltar para o topo. Se tiver entrando dano nessa pessoa, tipo o tanque da sua party, não é o rejuvenescer que vai conseguir salvar essa pessoa da morte. A nossa principal skill de cura vai ser o recrescimento. O recrescimento é uma skill castada que cura grandes volumes de vida de uma vez, mas também deixa aqui um HOT. E existem algumas skills essenciais aqui do druida, como o brotar de vida, que vão potencializar o nosso recrescimento. Vão fazer com que ele saia mais forte, vai fazer com que ele saia de graça, sem custar mana. Ou skills como a recomposição rápida, que vão fortalecer, vão potencializar skills como o crescimento silvestre. Então, eu quero mostrar para vocês nesse vídeo a ordem com que a gente usa essas skills para você garantir que você esteja realmente sempre curando o máximo possível aí com o seu druida, tá bom? Toda vez que o seu tanque chegar em um novo pack de monstros, toda vez que uma luta começar, o que você vai querer fazer? Você vai fazer Eflorescência, que é essa área gigantesca aqui que fica curando os nossos aliados. E daí você vai aplicar o brotar de vida no tanque e em você. O talento que te permite usar o brotar de vida em dois alvos é a relva profusa. Mas aqui em cima, a gente consegue ver o presságio de clareza, que diz que quando o brotar de vida estiver em um alvo, você tem uma porcentagem, uma chance de ganhar um efeito conhecido como abstração. E aqui no surto de clareza, a abstração faz com que os recrescimentos, que é a nossa skill principal, saiam 30% mais fortes, sem custar mana. Vamos tentar entender isso na prática. Se o brotar de vida estiver no alvo, existe uma chance de eu ganhar um efeito chamado de abstração. Então vamos ver se a gente vai receber esse efeito. Pronto, são essas folhinhas aqui. Sempre que você vê elas, você está com a abstração. Nessa hora, você vai querer aproveitar para jogar o recrescimento, porque ele está saindo de graça e mais forte. O verdejar é um dos talentos mais interessantes na minha opinião, porque diz que quando o brotar de vida floresce, ele cura um valor em até 3 alvos dentro da nossa florescência. Mas o que é o brotar de vida florescer? Aqui na fotossíntese está escrito que enquanto o brotar de vida estiver em um aliado, as minhas curas periódicas nele têm 4% de chance de fazer com que esse feitiço, o brotar de vida, floresça. E aí quando ele floresce, o brotar de vida explode ali uma cura em até 3 alvos que estejam em cima da florescência. Então isso é muito legal. Esse talento aqui da fotossíntese faz com que o brotar de vida, estando em nós mesmos, acelere a cura de todos os nossos hots. Mas existe mais algumas skills aqui que a gente sempre vai querer ter ligado, como por exemplo os guardiões do bosque. Esses carinhas aqui, eles ficam castando nutrir, nos ajudando ali a curar os nossos aliados. Só que existe uma outra curiosidade legal. Sempre que a gente chamar um guardião do bosque, ele casta o crescimento silvestre nos seus aliados. Então ó, vou somar um guardião. Tá aqui ó, crescimento silvestre. Se você usar o crescimento silvestre, todos os seus aliados ganham aqui uma curinha ao longo do tempo. Recebem um hot. Então, guarda essa informação, tá bom? Sempre que o guardião do bosque entra, é a mesma coisa de a gente soltar um crescimento silvestre. Fora que ele fica jogando nutrir nos nossos alvos. E vocês podem ver que a skill do guardião tem três stacks. Quer dizer que eu posso puxar até três guardiões de uma vez. Mas a gente não vai querer fazer isso. A gente vai querer usar os stacks deles de uma forma estratégica, pra que você sempre tenha um guardião curando, enquanto você sempre tenha pelo menos dois de reserva pra você usar em uma emergência. Por quê? Porque eles castam aquele crescimento silvestre. Quando que a gente vai querer usar o crescimento silvestre? Quando entrar dano em área. Eu uso aquele addon, que é o DBN. Então, eu tô lá na dungeon, e aí a mulherzinha fala, AOE incoming. Dano em área está entrando. Então, eu vou responder o dano em área que vai entrar com o crescimento silvestre. Eu vou mitigar o dano. Mitigar o dano é a vida da pessoa não sair do lugar. Você não tá necessariamente topando a vida da pessoa, mas você tá anulando o efeito do dano. Então, a pessoa tá lá, tomou 10 de dano, mas recuperou 10 de vida. Percebe como a vida só voltou pra onde já estava? Então, se todo mundo tiver com 80% de vida, entrar um dano em área e levar todo mundo pra 50%, o crescimento silvestre vai devolver pros 80% que estavam antes do dano em área. Isso é mitigar o dano. Então, imagina que você tá lá numa dungeon e tem uma bomba. A bomba vai explodir. Você vê que ela vai explodir e você vai querer usar o crescimento. Mas se for um dano em área muito forte, talvez um crescimento não dê conta de mitigar esse dano. E aí, a gente vai querer ter nessa hora os outros dois guardiões pra fazer algo mais ou menos assim. Crescimento, guardião, guardião. Olha aqui ó, a quantidade de crescimento silvestres que ficou ali no nosso alvo. Então, a nossa rotação se encontra dessa seguinte forma. Éfalo, brotar no tanque, brotar em você, guardião. E aí, quando for voltar pro terceiro stack, você utiliza um guardião novo. E você sempre vai ter um te ajudando e os outros dois ali de emergência. Vamos falar agora sobre a recomposição rápida. Essa skill aqui que tá cinza, ó. Não consigo soltar ela. Porque você precisa ter um hot no alvo pra você conseguir usar a recomposição rápida. Assim como o recrescimento, é uma skill que cura um volumão, ao invés de ficar fazendo essas curinhas. Mas a diferença do recrescimento é que ela é instantânea. Então, você não precisa castar e ela sai de uma vez, ó. Pá, curei ali um grande volume de uma só vez. Não tive nem que castar a skill igual ao recrescimento. É uma skill muito útil pra você salvar alguém da morte. E lembra que o nosso recrescimento deixa um hot na pessoa? Então, você pode estar ali fazendo isso que a gente chama de spot healing. Que é essa cura focada no tanque, por exemplo, com o recrescimento. E usar o próprio hot do recrescimento pra fazer a recomposição rápida. Mas por causa desse talento aqui, o reflorestamento, ele diz que cada vez que a gente usa uma recomposição, você ganha essa semente ali em cima, ó. Reflorestamento. E a cada três sementes, você se transforma na árvore da vida. E vamos ver o que acontece se eu usar aqui o nosso terceiro reflorestamento, né? Que a gente ganha ao usar a recomposição rápida. Eu vou me transformar nessa forma. E nessa forma, o nosso recrescimento sai instantaneamente, sem eu precisar castar ele. Uma outra skill curiosa aqui é a rapidez da natureza. É um cooldown de druida, que faz com que o nosso próximo recrescimento saia instantaneamente. Então, você pode burlar ali o cast do recrescimento com a rapidez, ou com a forma da árvore da vida, que a gente ganha através da recomposição rápida, por causa desse talento aqui. E esse outro talento aqui, a alma da floresta, diz que quando a gente usa a recomposição rápida, a gente aumenta em 150% a cura do nosso próximo recrescimento, rejuvenescer, que é a florzinha roxa, ou em 50% a cura do nosso crescimento silvestre. Ou seja, pessoal, a recomposição rápida fortalece o nosso crescimento silvestre. Lembra daquela situação que eu falei de mitigar o dano em área? O que a gente vai querer fazer então, se possível? Existe lá a bomba que você vê que vai explodir no pé da sua party. Então, você vai precisar mitigar um dano que vai entrar. De preferência, usar a recomposição rápida, e aí o crescimento silvestre, porque aí ele vai vir mais forte. Percebe como uma coisa tá puxando a outra? A forma da árvore da vida deixa o crescimento silvestre mais forte, além da recomposição, joga o crescimento, aproveita os recrescimentos instantâneos. Desculpa, joga o crescimento silvestre e aproveita os recrescimentos instantâneos. Bem legal, né? Aí a gente combô de um jeito bem mais massa. Vamos dar uma olhada nesse talento aqui, ó, que é a encarnação da árvore da vida. Além do reflorestamento, você pode virar a árvore da vida através desse talento. E aí você fica por muito mais do que só 10 segundos. E se a gente conseguir timar a árvore da vida do reflorestamento com a árvore da vida do talento. Enquanto o cooldown vai acontecendo aqui, eu vou apresentando mais algumas skills, tá bom? Nós temos aqui a renovação, que é um botão de pânico pra você. Você vê que você tá tomando dano. Esse botão aqui cura 30% da sua vida instantaneamente, mas só pode ser usado em você. Então isso aí é uma skill muito legal pra você se curar. Nós temos aqui também, pessoal, algumas skills defensivas. A pele de árvore, que ele consegue usar em si mesmo pra se proteger. Isso aqui é pra você tá usando sempre que possível. Você tá ali usando num grupo de inimigos. Até chegar no próximo grupo, já vai estar disponível pra você usar de novo. Mas existem aqui algumas skills defensivas que você pode pôr no tanque. Que nem é o casca-ferro e a proteção cenariana. A proteção cenariana, ela não é uma skill defensiva propriamente. Ela é um hot. Ela é uma cura ao longo do tempo. Mas ela é muito forte. Então ela é um hot tão forte, que você consegue mitigar o dano que estiver entrando no tanque. Quer ajudar o tanque a manter a vida dele no lugar? Você usa a proteção cenariana. Ela cura tantos volumes ao longo do tempo, que a vida do tanque não desce enquanto ele tá com a proteção. Mas então vamos fazer aquele super combo, ó. Vou pegar a árvore da vida pela recomposição rápida, e em seguida vou me transformar na árvore da vida, tá? Tem alguém quase morrendo. Pá, árvore da vida, recrescimento, crescimento silvestre mais forte, solta os rejuves mais fortes também, recrescimento, recrescimento. Topou todo mundo? Vou precisar de mais tempo? Encarnação da árvore da vida continua mantendo o povo vivo, durante uma mecânica difícil, alguma coisa assim. Olha só, dá pra curar muita gente, né? Inclusive nessa forma, até a ira sai mais forte, tá? Uma forma de você aumentar aí o seu DPS como um druida. E é aqui que eu quero explicar a árvore Wildstalker. Esses talentos aqui, da Espreitador Silvagem, vão fazer que sempre que a gente utilizar a efluorescência, que é a flor grandona, o recrescimento ou o crescimento silvestre, tem chance de colocar floresceres simbióticos no nosso aliado. Aqui, ó, floresceres simbióticos. Mais uma curinha ao longo do tempo ali, auxiliando você. As trepadeiras vigorosas aqui, que são o último, dizem que os floresceres simbióticos aumentam em 20% a cura dos meus feitiços. Seus feitiços estão simplesmente curando 20% mais forte naquele aliado que tem os simbióticos. Olha que forte esses talentos. Já o Espreitador Selvagem vai aumentar a cura do Rejuve, da Éfluo e do Brotor de Vida em 10%. Aqui, ó, lançar o recrescimento aumenta em 8% a chance das minhas curas periódicas curarem criticamente por 10 segundos. Então elas vão começar a curar mais forte. Caminhada florida. Faz com que durante a pele de árvore, a minha velocidade de movimento seja aumentada. E a cada segundo, flores crescem sobre os meus pés, curando até 3 aliados feridos próximos. Então quando eu usar a pele de árvore, que é a nossa skill defensiva, eu curo os nossos aliados ao mesmo tempo. E vocês podem ver como que esse tema de flores está sempre presente. Porque eu não sei se vocês repararam, que fica tendo aqui algumas explosões de flores nos pés dos nossos aliados. É um talento que faz que quando eles terminam, eles explodem em cura. Parecido ali com o que vocês viram na pele de árvore, tá? Muito legal, né? Se aparecer um florescer simbiótico em um aliado, tem 20% de chance de aparecer em outro também. E aí você conseguir criar dois floresceres com um acerto só. Quando eu usar o recrescimento em mim, ele cura 35% a mais. Isso é muito forte, pessoal. Mas todos eles também afetam essas vinhas sanguinárias. Vamos falar agora sobre causar dano como um healer aqui no UOL. É muito importante nesse cenário das dungeon míticas, principalmente que o healer contribua com o dano da parte. Eu costumava no passado fazer assim, ó. Tem ali um pack de bichos, fogo lunar, fogo solar. Me transformava em tigre, dava surra, destransformava e ficava aqui na ira, tá? Então, atualmente, existe uma forma melhor de você causar dano justamente por causa dessa árvore de talentos aqui. Rasgar, estraçalhar, tem chance de fazer com que vinhas sanguinárias cresçam na vítima. Então, seria pá, pá. Transforma em tigre. Eu chegaria aqui na ordem, ó. Despedaçar pra ganhar combo. Estraçalhar pra deixar um sangramento, né? Um dote, um dano ao longo do tempo. A surra pra deixar outro dote e aqui já ganhamos as vinhas sanguinárias. Que é mais um dote, certo? Tipo simbiótico, só que pro lado do dano. E aí, todos aqueles outros talentos vão estar fortalecendo aquelas vinhas ali que vocês viram aparecer. O mago tá um pouco emocionado aqui, peraí. Então, o rasgar já vai ter cinco combo points e aí a gente finaliza com eles. Vamos ver quantos dots a gente consegue deixar. Um, dois, três, quatro... Oi, usei o áudio que é errado. Oi, ó, pessoal. Cinco. Conseguimos deixar aqui cinco dots no nosso alvo. Fora as vinhas sanguinárias. Seis, sete dots de uma vez. Então, no single target, em um boss, por exemplo, isso aqui que eu acabei de mostrar pra vocês vai bater muito mais, muito mais do que você ficar ali na ira, tá bom? Porque a gente consegue deixar até sete dots aqui. Sendo que todos esses talentos estão fortalecendo as vinhas sanguinárias também. E se for um pack muito grande, né? Se não for um boss, você... Claro que a gente tem que priorizar a cura, né, guys? Então, tipo assim, tá todo mundo bem. Ou o tanque acabou de puxar o pack. Antes de começar a luta, você vem e faz pelo menos isso aqui. E aí sai e volta a curar todo mundo. Pelo menos aquilo ali, tá? E aí no boss, tenta deixar as vinhas sanguinárias, beleza? Pessoal, como healer também, existe aqui a situação de você dispelar os seus aliados. Tipo, o seu aliado tá pegando fogo. Você pode usar o dispel pra remover essa condição negativa dele, né? Um veneno, alguma coisa assim. Isso é uma obrigação de healer, tá? Não tem como você ser healer no WoW e você não dispelar os seus aliados. Na situação das míticas, existem situações que se você não dispelar o aliado em um segundo, a party inteira morre. Então, pros dispels, eu uso aqui esse addon chamado Decursive. Eu vou mostrar aqui ali na tela pra vocês. Ele é esse mini quadradinho aqui, ó. Que vocês estão vendo aqui. E aí, quando eu tô em party, existe um quadradinho pra cada aliado. E aí, quando um aliado, sei lá, pisa na poça de veneno, o nome dele brilha vermelho. Então, se eu clicar no quadradinho, ela lança o dispel na pessoa correta. Então, brilhou vermelho, vai fazer um som. Tipo, tom, eu vou lá e clico, acabou, tá? Com relação às configurações do Decursive, eu coloco essas listas ao vivo aqui desligadas. As mensagens desligadas. E eu acho que é só isso. Porque ficava aparecendo uns quadrados na tela que eu não gostava. Então, eu desativei essa tal de lista ao vivo. Porque ele ficava com um quadradinho mostrando quem tava com alguma condição. Tipo, fulano de tal ainda está envenenado. E eu já conseguia ver isso pelo quadrado. Então, eu desativei. Com relação às wiki auras, passando assim, bem rápido, caso você seja novo no Goal. Você vai importar as wiki auras que eu deixei na descrição. Clicando no grupo, você consegue mover elas pela tela. Aqui em load, você consegue configurar quando que as wiki auras vão aparecer. Aqui pro vídeo, eu tô deixando sempre. Mas, em geral, eu deixo apenas em combate. De forma que, fora das dungeons ou fora de combate, essas wiki auras não ficam na minha tela. Tá bom? A gente pode colocar em algumas skills pra nunca aparecerem. Se você não quiser traquear algumas coisas aqui. Tá? Você consegue colocar visos sonoros pra fazer um pom, pra fazer um som. Quando, tipo assim, a botar de vida acabou, no meu ele faz tipo um... Daí, só de ouvir o som, eu sei que a efflu tá na hora de repor. Tá bom? Quero apresentar aqui pra vocês macros. Tá bom? Então, toda classe tem ali seus macros essenciais. E os que vocês não podem deixar de usar aqui no resto do Druid, são aqui os macros de mouse over. Eu vou tentar deixar eles aí na descrição do vídeo pra vocês. Mas, isso faz com que eu consiga castar uma skill só de deixar o mouse no alvo. Por que que isso é importante? Porque daí a gente consegue criar situações assim, ó. Em que você está lá atacando um alvo, atacando um chefe, por exemplo. Mas, mesmo com o alvo estando ali no boss, você vir aqui e castar um brotar de vida no seu tanque. Colocar uma hotzinha. Ó, eu tô atacando o cara. Eu tô atacando o cara, mas as skills estão saindo aqui no mouse também. Percebe? Então, isso às vezes pode ser muito útil, né? E no mínimo, você não ter que ficar clicando nos nomes das pessoas, né? Tipo, clica nesse nome, solta aquela skill. Clica no outro nome, solta a skill. Só de passar o mouse assim nos nomes, eu vou estar curando ali aqueles aliados, tá bom? Eu vou indicar aqui pra vocês MaxRowGG ClassGuides. Que vai ser esse site bem aqui, tá? Você vem aqui, ó. Em guia de classes. Escolhe aqui a sua classe. Escolhe a sua role. Escolhe aqui o conteúdo. É pra upar? É pra mítica? É pra raid? E aí você vai ler o guia mesmo, tá? Então, ó. Isso aqui é um guia pra raid. De druida restauração. Aqui vocês podem ler coisas tipo as fraquezas, né? O que que essa classe é boa em fazer? O que que ela não é? Tudo isso que eu expliquei aqui pra vocês. As rotações, né? Então, vocês estão vendo aqui que pra raid, aparentemente, o Keeper of the Grove vai ser uma build mais recomendada. Enquanto que pra dungeon o pessoal tá usando mais o Wild Stalker, certo? Então, é assim que a gente aprende sobre essas classes, tá? Mas se vocês quiserem, eu animo a fazer mais vídeos aqui de outras classes também. Mas pra isso eu preciso muito que vocês deixem um like e compartilhem com a guilda, com a galera do WoW. Deixem aí um comentário do que que vocês acharam. E pros interessados, assim, acho que talvez não venha muita questão, mas eu fiz um vídeo aqui dividindo com vocês como que eu criei a Jelly, os sliders de criação dela. Porque teve alguém que pediu, falou, cara, muito legal sua elfa druida, né? Esse arquétipo da elfa druida. Então, como que você fez ela exatamente? E aí eu dividi com vocês em um vídeo aqui do canal, tá bom? Mas, pessoal, pra hoje é isso. Um grande abraço, espero que vocês tenham gostado. e vou curtir agora essa expansão aqui. Eu tô gostando muito, tá muito legal mesmo. Espero que vocês aproveitem também. Um grande abraço, quem sabe a gente não se vê no próximo vídeo. Um beijo, fui! Um grande abraço, quem sabe a gente não se vê no próximo vídeo. Um grande abraço, quem sabe a gente não se vê no próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti